Contralto 2, Aquilo que fui não sou mais. Aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo o que devo ser. Já sou pela graça o que sou, e ao ver estou certo que vou, na glória de Cristo viver. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, em mesmo virá nos buscar. Eu morto pensei que vivia, já vivi com Cristo, morri. Para Ele estou ressuscitado, para o mundo estou crucificado. Minha vida em Jesus escondi. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Minha alma gozando riquezas, tesouros que o mundo não dá. Maranata, 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 em breve o Senhor voltará. Maranata, 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 Ele mesmo virá nos buscar. Maranata, 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 Ele mesmo virá nos buscar.